Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever aqui embaixo e fazer parte aqui da nossa família. Deixe o seu gostei, que me ajuda demais aqui na divulgação. E se vocês quiserem nos acompanhar mais de pertinho pelo nosso Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo. Tô com os cabelos todos assanhados, mas vocês ignorem isso aí, que a amiga que tava lavando o ovo. E o vídeo de hoje, meus amores, eu vou trazer um vlog fazendo o nosso almoço aqui no domingo. Hoje é domingo, gente. E eu vou fazer o vlog já, se você tá dormindo. E se eu estiver falando um pouco mais baixo, gente, é porque já está dormindo. Como vocês sabem, o irmão tá trabalhando à noite, ele também tá dormindo. E eu vou fazer aqui o nosso almoço, tá, gente? Tá uma baguncinha ali, mas eu já deixei as panelas ali pra fazer o nosso almoço. Bem simples, gente, mas, porém, vamos dar aquele estoquezinho aqui em casa. Tá faltando algumas coisinhas aqui de tempero. Mas a gente vai fazer do nosso jeitinho e vai ficar bom do mesmo jeito, tá, meus amores? Então, se vocês querem acompanhar esse vlog comigo, então, bora pro vídeo. Aqui na minha panela eu já coloquei um pouco de óleo e o nosso alho. Tá? Você já sabe mais como é que eu faço arroz aqui. Eu sempre falo pra vocês aqui no canal como que eu faço, vocês já sabem, né? E aqui essa outra panela eu deixei aqui porque vamos fazer o temperar o nosso feijão, tá? Vou colocar aqui. Mas a gente vai logo fazer aqui o arroz. Vamos dourar aqui esse alho. Eu vou trazer o arroz e coloco aqui. Tá aí, gente, o nosso arroz. Eu coloquei, já dei uma mexidinha, já coloquei, ó. Coloquei um pouco de sal. Agora é só mexer bem e colocar uma água aqui. Eu vou colocar água porque... Gente, eu não tô usando meu tripé porque... Já disse, eu veio com um andajá no dia que eu tava... No dia que eu tava gravando e ele peitou no andajá e o tripé quebrou. E o amore deu uma consertada ali, mas ele não tá prestando pra fazer assim não, gente. Então, eu vou colocando aqui com o amore, cozinhando com a outra aqui e vocês vão vendo, tá? Pronto, gente. Eu já coloquei com uma cebola e um pouco de alho. E vocês sabem que eu gosto de colocar pimentinha de cheiro, né? Mas eu não tô tendo hoje e nem coentro, nem nada, sabe? Nem cebolinha, nem nada. E aqui, ó, eu coloquei a água do arroz, tá? E vamos mexer aqui. E o meu feijão já tava cozido, tá, gente? Aí eu venho colocar aqui. Quando eu fizer aqui, eu mostro pra vocês. Pra o vídeo não ficar tão longo, tá? Olha, gente, tá assim, ó. Coloquei o meu feijão, coloquei essas calabrezinhas aqui. E eu vou colocar um desse aqui pra feijão, temperinhozinho pronto. E vou deixar aqui ferver quando eu temperar cá. Gente, eu peguei esse monte de carne, né? É pouco, né, gente? Tá achando pouco, mas pra mim o meu humor tá... Dá muito bem. É, eu vou fazer uma carne de panela. Eu já fiz vídeo aqui no canal, como é que faz. Tá? Eu só temperei com vinagre, cominho, com pimenta do reino, sal. E foi só isso. E um pouquinho de alho, tá? Eu deixei a panela ali com um pouquinho de óleo. Depois desse processo, gente, é só você colocar e ir virando de um lado pro outro até ela dourar. Depois a gente vai fazer a próxima etapa. Eu vou mostrar, se der, gente, eu vou mostrar pra vocês. Mas já tem vídeo de um canal. Se eu não mostrar passo a passo, eu deixo o link na descrição pra vocês conferirem, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o arroz. Olha, nosso arroz tá aqui. Olha a panela de pressão que eu coloquei ali. E o feijão tá aqui. Meus amores, nossa carne tá ficando assim. É só a gente ir virando de um lado pra outro até ela ficar douradinha, tá, gente? É que demora um pouco, mas... Ó, nosso feijãozinho já tá pronto. Nosso arroz também. E aqui eu tô fazendo... Eu vou pegar uma calabresa e fazer uma farocinha, tá, gente? E vou mostrando aqui pra vocês quando a carne estiver pronta. Porque demora um pouquinho. Já tá virando de um lado, tá o outro. Aqui tá uma bagunça. Mas é isso, gente. Aqui é pra minha farofa. Tem carne e calabresa. Como vocês podem ver, já acordou, né? Acordou onde eu ia fazer o almoço. Pensei que ia dar tempo, mas não vai dar tempo, não. E aqui tá aqui a nossa carne. E é só ir mexendo. Eu costumo botar mais coisa. Mas como eu falei, não tem cheiro verde. Nem que nem tem cheiro que nem eu gosto. Quando dourar aqui essa calabresa, eu vou colocar a cebola e um tiquinho de pimentão. Que é o que tinha aqui, né? E um alhozinho que eu não coloquei aqui, ó. Olha, gente. Aqui não tá sujo não, gente. Porque tava a calabresa que eu cortei aqui dentro, né? Tá aqui, meus amores. Já fiz a farofa, tá? Agora é só... Parece mais coisa, né? Ficar mais bonitinha. Não tem... Ô, Jades, viu, filho? Para de barulho aí. E aí tá assim, ó. Gente, tô numa correria tão grande de Jades ali. Porque Jades não fica mais quieto. E tá aqui. Eu vou cobrir a balança. Eu nem vou mostrar bagulho pra vocês. E ver essa carne aqui. Que já tô é com fome, gente. Minha gente, a nossa carne ficou assim, ó. Muito, muito boa, gente. Isso aqui tá muito bom. Aí eu vou botar minha comida. É que eu tô morrendo de fome. E não mostrei pra vocês, né, gente? Como é que eu faço. Mas eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu ensino passo a passo, tá? E agora eu vou botar ali o prato pra vocês verem. Tá, gente? O vídeo não vai ficar tão longo, gente. Porque eu fiz rapidinho. Porque foi nas pressas, gente. Mas espero que vocês entendam aí, tá? Então, meus amores. Tá aqui a nossa comida. Nosso arrozinho. Nosso pão de cada dia. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Nosso arrozinho. Nossa carninha. Eu vou tecer um pedacinho, gente. E... Tá aqui, ó. Parofinha. E é isso, gente. Eu vou almoçar aqui. Depois eu volto pra finalizar o vídeo aqui com vocês. Meus amores. Eu já terminei de almoçar, né? Já demorou um pouquinho. Já são uma hora da tarde. Tava ali brincando com o jazz. Pra não terminar de finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Tava muito bom, gente. Como as pessoas virem. Mas, como eu falei pra vocês, estudos descabelados, né? Brincando com o jazz. Tô cansada. Eu tô só suada, gente. Um calor enorme. Até um inscrito meu perguntou. Onde você mora? Faz muito calor, Silmara? Eu falei... Eu falo. Gente, que faz muito, muito calor, gente. Olha. A minha situação. Já tomar um banho ali com o jazz. Gente. Porque faz um pouco de tempo, viu? A gente já faz mais ou menos um... Uma hora que eu almocei, tá? E só não finalizei o vídeo agora. Porque eu tava brincando com ele. Dei a comidinha pra jazz. Senão a gente tava brincando ali. O pai dele ainda tá dormindo. Ainda não acordou. Pra organizar as coisas aqui. E ainda vou lavar uma roupinha também. Que tão suja. E aproveitar logo, né? Porque amanhã, na segunda-feira. Queria estar mesmo descansando um pouquinho. Porque eu sou assim. Tem gente que aproveita logo pro final de semana. Não fazer nada, né? Eu não. Tô tudo ao contrário. Chegou o final de semana que eu vou fazer as coisas. Mas é assim mesmo. E tô um pouco sumida daqui, né? Mas agora eu tô gravando a nossa rotina. Eu só falei pra vocês que eu não tava gravando. Desculpa essa minha mãe aí de tá mexendo aqui no cabelo. Porque eu fico incomodada com esse barulho. Porque o amor tava trabalhando, né? À noite. E eu fico assim pra não fazer muito barulho, né? Mas aí deu de eu gravar aí o almoço. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei de vocês. Nos acompanha no Instagram. Que eu tô sempre lá interagindo com vocês. Em tempo real nos stories, tá? Meus amores. E é isso, gente. Foi simples o almoçozinho, feijãozinho, uma carnezinha. A nossa farofinha e o nosso arrozinho. Mas é o que temos pra hoje. Temos que agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Que nunca nos falte, né? Que esteja sempre na casa de vocês. Nunca falte na casa de vocês nem na nossa, tá? Meus amores. Então é isso, meus amores. Um beijo bem grande no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Deus abençoe a cada um de nós. Tchau, tchau, meus amores. Fiquem com Deus.